E é a hora do quadro Gustavo Siqueira. Coluna Social com Gustavo Siqueira. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Pois é, tu tá bem linda, né? Essa linha de camisas com frases da Oktober são muito bonitas, né? Muito legal. Dia lindo aqui em Blumenau, né, Gustavo? Quero te parabenizar pelo cerimonial da abertura da Oktoberfest, muito lindo. E a gente tá todo dia aqui à noite, né, nos camarotes. A Valência trabalhando bastante, tá super show, né? Eu e o Rodrigo Vieira fazendo a abertura dessa festa tão importante. Dois lindos, né? Tava muito bacana. E a gente já chega, Gustavo. Entramos no ar com sol, ó. Deu sorte. No terceiro dia de cobertura da Oktoberfest, né, com essa energia. Pavilhão lotado, praça de alimentação com muitas famílias. As pessoas realmente aproveitando essa festa que foi tão esperada, né, Gustavo? Muito esperada. E hoje a gente vai falar sobre batata recheada, uma matéria especial do Estevão Limana no quadro, é isso? Isso mesmo. Tem daqui a pouquinho batata recheada. Vamos lá de coluna social? Vamos lá, gente. Primeira foto, então. Vamos destacar a Maria Luísa Queerich, é a mais nova médica varença da região. Com carinho único de Onara Morim e Joanes Uter. Viva, então, parabéns, né? E o Joanes Uter, comandante do Grupo Strasbourg, né, da Peugeot, Citroën, aqui em todo o estado, vai fazer um aniversário amanhã, né, no Tapajara, um clima de outubro também. Já vamos desejar o parabéns antecipado, né? Parabéns, parabéns. E que bom, né? Mais uma formada em medicina. Falar de fofura, gente, que é muito bacana. O Jonathan e a Má Benckendorf em ritmo contagiante com a chegada da nova Baby, né? Que lindos aí, então. Muito, muito legal. Eles que comandam aí grande parte da gastronomia e estrutura da Oktoberfest também, né? É mesmo. A Baby chega quando? Tens ideia? Não. Já chegou! E tem a foto deles aí na maternidade. Ah, é verdade. Em primeira mão, pro ver mais. Em primeira mão. E aí, já no clima de outubro. Eu lembro que pequenininha, a Alice já foi desfilar. Pois é. Falar agora de poderosas, né? A Josô Doneda e a Gica Aldas, gerente de marketing do Noi Market Shopping, né? No evento fashion aí, que reuniu a mulherada na última semana. Começou 10 para as 10 da noite, né? Super bacana. Super exclusivo também esse evento, né, Gustavo? Muito show, né? Falar de beauty, doutora Aline Cristina Foss e Jackson Felipe Gopetti estão radiantes, então, com o novo revírio de beleza que abriu na cidade. Muito bom. Aí foi o empreendimento. Em ritmo de Oktoberfest, Vanessa Rodrigo Gonçalves fechou o espaço VIP do Nordem para celebrar, então, mais um feliz aniversário ao lado da esposa Moira, né? Ela que comanda o marketing do grupo Círculo também. Parabéns. Logo, tem que estar com a gente não ver mais a Círculo, né? É verdade, é verdade. Com umas dicas bacanas, né? Falando em coisa boa, tem os nossos recados de toda sexta, né? E eu tenho um convite para você que tem filhos aí e que tem traje de Fritz e Frida. O Norte Shopping está em clima de Norte Fest com programação do Oktoberfest todos os dias. E no próximo dia 9 vai ter um desfile aí de Fritz e Frida Kids. Você pode entrar, então, no Instagram do Norte Shopping e se inscrever. E véspera do Dia das Crianças, dia 11, tem um espetáculo teatral muito bacana também. Outro estabelecimento que está fazendo o maior sucesso na outubra é o restaurante Dona Ana, né? Localizado na rua Heinrich Hammer. Eles estão com uma decoração sensacional, música ao vivo quase todos os dias. Quem está em Blumenau vale a pedida que o buffet deles é realmente sensacional. A disposição de domingo a sexta-feira no horário do almoço. E a gente tem aquele recado especial da Enoteca de Cântara, é claro. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para vocês o produtor do mês, a família Schroeder da região da Patagônia, que a gente entrou com ofertas incríveis aqui na Enoteca de Cântara de Blumenau. A gente tem a opção da uva Malbec, que é uma uva bem estruturada para a região, com bastante corpo, com bastante persistência. A gente tem esse Pinot Noir super fresco, refrescante, ideal para esses dias de primavera que a gente tem agora, né? E a gente tem a versão dos brancos. A gente te aguarda aqui na loja para conferir essas promoções. Aguardo você! Gente, a DeCântara é sensacional, né? A disposição todos os dias na Avenida Brasil 630, a melhor opção para você celebrar os bons momentos da vida. Falando em bons momentos, final de semana chegando, há mais de 80 anos o Tifce é a tradição com o melhor churrasco da cidade. Tem galeto, filé, picanha, frango, tudo é muito bom no Tifce. Então, agende-se e lembre dos novos horários do Tifce durante o Oktoberfest. Almoço de terça a domingo e jantar sextas e sábados. O Tifce é sensacional e também está em ritmo de festa. Agora é contigo, Vanessa! E aí